Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receita aqui, gente. Hoje eu vou fazer para vocês um bolo diferente, viu? Um bolo com recheio de goiabata, mas é diferente, tá bom? Vamos lá? Vocês vão precisar de 500 gramas de farinha de trigo, aqui eu tenho uma colherzinha de sal, uma xícara de leite, duas colheres de sopa de açúcar, 45 gramas de fermento biológico, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, que você tiver aí, 2 ovos e 250 gramas de goiabada picada. Vamos lá? Primeiro, gente, vocês vão colocar o fermento, o leite, o açúcar, vai dar uma mexidinha e vai deixar descansar por 5 minutos, tá? Quando der 5 minutos, eu volto aqui e mostro para vocês, tá bom? Pronto, gente, já deixei os 5 minutinhos, agora vocês vão acrescentar o resto dos ingredientes. vou acrescentar todos os ingredientes e vou amassar ela bastante, tá, gente? Aí, quando eu tiver pronto, eu trago aqui e mostro para vocês, tá bom? Aí, gente, vocês vão colocando, vão misturando, vão amassando com a mão, tá bom? Pronto, gente, ó, amassei bem, aí vocês vão deixar aqui dentro da vasilha mesmo e vão deixar crescer por 30 minutos, tá, gente? Aí, quando eu tiver crescida e tiver, passar os 30 minutos, eu volto aqui e mostro para vocês, tá bom? Pronto, gente, passar os 30 minutos, aí, como cresceu, tá vendo, gente? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar manteiga na turminha e o tá com a manteiga e passar farinha de trigo, tá bom? Aí, vocês vão pegar, vão fazer uma bolinha assim, abrir e aí, vai colocar a goiabada e vai colocar dentro da forminha, assim, ó, gente. E aí, vocês vão fazendo na forminha, na forma todinha, tá? Vou fazer mais uma aqui para vocês verem. Coloca a goiabada. Coloca na forminha. Aí, vocês vão fazendo tudinho, tá, gente? Aí, terminou, aí, vocês colocam, faz outra camada por cima, até terminar a forma todinha, tá bom? Aí, daqui, eu vou fazendo aqui, daqui a pouco eu volto e mostro para vocês. Pronto, gente, ó, já coloquei todas elas, tá? Se vocês quiserem fazer maior, vocês podem estar fazendo, menor também vocês podem estar fazendo. Aí, agora, vocês vão esperar 50 minutos, tá? Que vai crescer mais ainda. Aí, depois de 50 minutos, vocês vão levar ao forno, tá bom? Aí, quando tiver passar os 50 minutos, eu volto aqui e mostro de novo para vocês. Até já. Pronto, gente, já deixei os 50 minutos. Agora, é só levar ao forno, tá? Eu vou ver o tempo que vai ficar lá no forno. Aí, quando tiver prontinho, eu volto, mostro para vocês e falo o tempo, tá bom? Até daqui a pouco. Oi, pessoal, estamos aqui de volta. Ó, gente, eu deixei 25 minutos no forno, tá? Tá aqui o nosso bolinho. Agora, eu vou partir aqui, para vocês verem como é que ficou, ó. Tá vendo, gente? Nossa receitinha. Tá aí, gente, ó, nossa receita de hoje. Se você gostou, dá o seu gostei, tá? Compartilhe. E é isso aí, gente. Fica desse modelo. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima receitinha.